Em Teresina, no Piauí, um atravessi foi presa! Com ele, mais de cem pedras de craque. O nome dele, Agatha. Dele. É dele. Se morrer... Pode olhar. Pergunta se ela já fez o exame de próstata. Vai ter que fazer, vai. Vai ter que fazer. H.T. é uma traficante conhecida pela polícia e também pela imprensa. Quem conta essa história é Francisco Filho, que conhece muito bem. Homens da Codã conseguiram prender um traficante muito, mas muito conhecido aqui de Teresina, da cidade de Timon, no estado do Maranhão. E também da imprensa. O que foi que aconteceu? Não te interessa. Eu sou anoiada, eu queria era ter dinheiro. Que foi fazendo tráfego ali nas margens do Rio Parnaíba. Não é ela, é ele. É ele? Não conheci. Não é mulher, não é mulher, não. É baitinga. Eu costumo na tua cara. Duvida. Tu duvida? Tu não duvida não, escravo. Olha, se eu for contar quantas matérias a nossa equipe de reportagem já fez com a Agatha Costa. Você está sendo acusado de quem? De novo, é ela, rapaz. Timon, Terezinha. De novo? Minha filha, de novo. Droga, droga. Ô, meu Deus. Diga lá o que foi que aconteceu. Se defenda, vamos lá. Se defenda. A especialidade da Agatha, tráfico de entorpecentes. O que é que ela faz? Sai lá do Maranhão, vem pra cá com várias pedras de craque. Desta vez, ela estava com cerca de 119 pedras de craque. Quando os homens ali, ó, da polícia militar, da Codã, avistaram a Agatha, as margens do rio Parnaíba, lá na Avenida Maranhão, região central de Terezinha, eles disseram, vem cá. Você estava aprontando. E realmente estavam aprontando. Ele se encontrava com 119 pedras de craque. E a gente conduziu aqui pra central pra fazer os procedimentos cabelos. Ele já é conhecido, não só pelos motoqueiros, como pelas guarnições, né? E os policiais ali que fazem o policiamento a pé, eles sempre se encontram nas margens ali do rio, quando não é ali no mercado central, fazendo a venda. Só que nunca teve, nunca o policiamento teve aquela sorte, como hoje nós tivemos, de encontrar ele com essa quantia de pedras. Nós tentamos conversar com a Agatha, ela ficou ali, ela já virou morena, antes já foi ruiva, loira. Mas agora, ó, o destino dela, central de flagrantes. Mais uma vez, a Agatha, traficante de entorpecentes. O nome é Arnaldo César Costa. Mas agora, como ela mudou, né? Agora ela é uma travertia Agatha. É Agatha. Agatha Costa. Ela resistiu à prisão? Não, não. Não chegou a resistir, até por conta também, né, que nós não demos chance e simplesmente algemamos a mesma e fizemos a condução pra cá, pro local. Gordinha, não tá? Porque quando você pega a primeira vez, ela tá mais cheinha. Eu não sei se é a comida da delegacia que é a melhor. Porque, olha, vendo a primeira vez que ela chegou na delegacia... Olha, olha como ela tava magrinha. Veja, olha. Sem bunda, sem nada, olha aquela coisa, né? Parece uma gaveta, né? Olha, a bundinha dela parece uma bandinha de A.S. infantil, não é? Uma bandinha de anador, de um remetador de cabelo, né? De uma cibalena. Olha, veja. Olha, olha como ela estava, gente! É, mudou muito. Por favor, coloca o áudio dessa reportagem pra mim. Sobe o som, sobe o som. Não te interessa. Eu sou anoiada, eu queria era ter dinheiro. Que foi fazer um tráfico ali nas imagens do Rio Parnaíba. Mas aqui não é ela, é ele. É ele? Não é mulher, não é mulher, não. É, 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 baitinga. Eu costumo na tua cara. Duvida. Tu duvida? Tu não duvida não, escravo. Michelle, chega aqui rápido. Eu não sei por que vocês guardam esses microfones. Sabe que é do trabalho, não é? É, 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 você vai dublar essa cena, tá? O áudio, o áudio. Olha, ele chegando, você vai falar por ela. Deixa sem áudio, viu, Renato? Você vai, você, quem é o repórter? Quem vai ser o repórter? Vem cá, tamo, você é o repórter. Meu filho, você vinha hoje ou isso pra acabar? Pronto, toma aqui. Bota o microfone aqui na boca, vai? Pronto, você é o repórter. Pronto. É, vem lá pra cá. Aqui assim, pra não atrapalhar a cena. Você também. A polícia, quem vai ser a polícia? Samurai. Samurai é o policial. Vai lá, vai. Duble, vai. Você vai dublar. Agora tem que botar o microfone na boca dele, viu? Vai, vai. Veja a cena e vai dublando, vai. Ô meu Jesus, é ele. Você é o repórter. Sai da frente do telão. Isso, bota, você é o repórter, Diego. Então bota, vai, sim, vai. Vai. Você vai ver a cena e vai falar por ela. O que é que ela falou? Vamos lá. Me larga, bicha. Me deixa. Oxi. Só foi dez pedrinhas. Me solte. Isso não é tráfico, não. Eu sou usuária. Eu sou só usuária. Tá mais parecendo a Pomba Gira, não é? Né? O Tranca Rua, né? O Chu Caveira. Não, 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 tá, não, tá, não. Terrível. No Tocantins, uma senhora foi enterrada em menos de vinte e quatro horas. Um espírito sem luz retirou o corpo do túmulo e violou a idosa. Ei! Oi? Eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo, no que eu tô lendo. É isso mesmo? A morta nem, nem o corpo ainda tava quente. Vamos ao vivo, numa velocidade de 2G. VHS. CDMA. Isso é antes do 2G. 2G, 3G, né? Olha, e é pela imagem que você vê. Imagina que em sessenta o homem foi à lua e transmitiu ao vivo de lá com uma qualidade bem melhor, não é? Como vocês viram, né? E é longe, né? Otávio Souza, o espírito de luz. Vai. A CIDADE NO BRASIL